Música Ora viva a cordeira, me dá saudações, boa noite, assalamu alaikum, está a ver o Jornal da HAC TV. Notícias para esta noite de terça-feira. As bancadas da Fralima e do movimento democrático de Moçambique na Assembleia Municipal de Nampul acusam o idil de se envolver em esquemas de furto de erário público devido a que os 100 milhões que recentemente foram roubados daquela instituição. Enquanto isso, a bancada da Arnamo disse que a governação de Paulo Vahalle é pautada pela transparência. O desvio de fundos dos estados anunciado recentemente pelas autoridades competentes dominou o discurso das bancadas da Fralima e MTM na abertura da segunda sessão da Assembleia Municipal. Nas suas declarações, os representantes dos dois partidos não descartaram a possibilidade do envolvimento de Paulo Vahalle em esquemas de corrupção. Os comerciantes vendem peixe numa autêntica pocilga. Pedimos à excelência a sua intervenção o mais breve possível. Senhor presidente, o senhor presidente do Conselho Municipal, nós munícipes desta urbe... É esta a prática de uma autarquia que se diz a terceira respeitada da nossa república, da nossa nação. Esta irracionalidade só pode provocar o nosso inteiro desagrado e descontentamento. As duas bancadas, ou seja, a Fralima e o MTM, falam ainda de alegada má gestão de resíduos sólidos, considerando que a cidade está inundada de lixo. Tolerância a zero corrupção. Dissemos isto porque tomamos conhecimento sobre o cheque devolvido pelo banco, na sequência em que o vereador cessante das finanças, o senhor Samuel Dias Zuir, tentou sem sucesso levantar um montante que de certeza o cheque fora assinado pelo senhor presidente. E quem sabe o assunto de desvio dos 100 milhões de meticais que estão em todas as redes sociais, o autor não seja o ex-vereador das finanças. Motivo este, motivo que este é a música, desde a tomada de posse do governo da Renamo. Infelizmente houve muita mudança neste município, do pior para o melhor e do melhor para o pior. Já estamos quase roucos, tanto de gritar aos quatro ventos que nada anda na nossa autarquia. Até os próprios seguidores, simpatizantes e militantes da Perlis, o dizem frontalmente. Por conseguinte, no pódio da má governação, o consulado do nosso irmão Van Halen tem um lugar de destaque retido. Enquanto insistimos nisto, nessa bulimia de adrenalina política, multiplicam-se em progressão geométrica os resíduos sólidos em Catadupa. A Renamo, bancada maioritária, entrou em defesa do Edil, afirmando deste modo que Paulo Van Halen sempre portou pela transparência na sua governação. ...da Frelimo. E os ladrões mencionados são também da Frelimo. O presidente de Nampula, representados pelos membros nesta casa, acolheu com agrato a notícia de detenção de quatro indivíduos envolvidos no roubo de mais de 100 milhões de meticais, demonstrando com efeito a clareza e transparência da Renamo na sua governação. Excelência Presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, continuo a combater os corruptos, porque a Renamo nos ensinou a lutar contra os corruptos e corruptores. Hoje, depois das denúncias que estão de bocas fechadas, a conviverem conosco, uns se encontram ao nosso lado. A Renamo considera que os argumentos dos seus opositórios são enfundados, porque, segundo o chefe da banqueda, a cidade de Nampula atingiu o seu pico no que diz respeito à gestão de resúdios sólidos. O Conselho Municipal da cidade de Nampula queixa-se de falta de fundos para o desenvolvimento das suas atividades. Falando esta segunda-feira, no decurso da segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nampula, o presidente do Conselho Autárquico, Paulo Bahal, disse que a situação poderá comprometer as metas planificadas. Paulo Bahal disse que a sua instituição está a enfrentar sérios problemas, não só na execução do plano de atividade, como também no pagamento de algumas dívidas contraídas pela autarquia. É razoável na medida em que o Conselho Municipal registrou uma queda na coleta de receitas em relação ao igual período de 2019 em menos 37,24. Não obstante a isso, a edilidade conseguiu cumprir com a parte das suas obrigações correntes e de capital com os seus parceiros em média em cerca de 61,07% de execução orçamentária. A queda de volume da arrecadação de receita em 76,87% é tido como um dos maiores constrangimentos com que se debate o Conselho Municipal de Nampula. Apesar disso, a edilidade diz ter investido, através do fundo próprio, mais de 800 mil meticais em vários projetos econômicos e sociais. Então, aqui, graças a Deus, a não transferência pelo senhor Central do Fundo do Perpo, esse então é que é um caso esquecido e também não sei porque o governo central talvez tenha mais preocupações, parecamente aqui, o caso não é só da cidade de Nampula, é quase, pelo menos aqueles municípios que entram em contato, também deparam-se com os mesmos problemas de não transferência. Eu acredito tarde ou seja, esta verba acaba caindo em terra, mas vamos aguardar para ver. Ganhar daquilo e depois argumentam que é problema de convite também que ele já gravou. Embora o Conselho Municipal reconheça o impacto negativo dos constrangimentos oficiados acima, reter o seu comprometimento em continuar a empenhar-se de forma continua na procura de soluções alternativas para fazer face a esses e outros desafios. Está contínua a negociação com o Tesouro Central, alguma coisa está a andar bem. Diante várias questões, a segunda sessão da Assembleia Municipal de Nampula aprovou o Plano de Atividades e Orçamento de 2020. Alguns pacientes e acompanhantes continuam a queixar-se de atos relacionados com cobranças ilícitas no Hospital Central de Nampula, a maior unidade sanitária da região norte do país. Numa altura em que as atenções se encontram centradas no combate à corrupção, no Hospital Central de Nampula há ainda relatos de cobranças ilícitas aos pacientes ou seus acompanhantes. Carmelita Alves veio ao hospital à procura de cuidados e saúde do seu filho recém-nascido. Ela diz ter sido vítima deste tipo de esquemas. Ela diz ter sido vítima do seu filho recém-nascido. Ela diz ter sido vítima do seu filho recém-nascido. Sem gravar a entrevista, a diretora do Banco de Socorros daquela unidade hospitalar disse ter sido criada uma equipa para apurar a veracidade, devendo pronunciar-se nas próximas ocasiões. Um caso triste. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, Sernic, em Nampula, apresentou esta terça-feira dos grupos de indivíduos que se dedicavam a assaltos na via pública com recursos a catanas e armas de fogo. O terceiro indivíduo foi acusado de desvio de fundos numa agência bancária onde exercia a atividade. O primeiro grupo, constituído por três elementos, tinha como modo operantes o assalto a clientes que efetuavam operações bancárias, baseando-se em informações que eram partilhadas por um agente de segurança afeto à instituição. Para lograr os seus intentos, os indivíduos seguiam suas vítimas e apossavam-se dos valores com recurso à arma de fogo. O segundo grupo era constituído por quatro indivíduos e realizavam as suas operações criminosas através de assaltos na via pública, envolvendo operadores de mototáxi com recurso a catanas, que usavam para desferir golpes às suas vítimas com a intenção de se apoderarem das suas motorizadas. Eu estive no serviço, sou guarda. Então meu irmão me liga se era com o sítio, roupas de mota com esses homens aqui. Então logo eu me ligo, estou aqui no posto, procurando para lá, só ir ouvir os porugueses que eles estão na cadeia. Epa, os policiais ali, eu recebo comunicação no meu telefone. Então quando eu recebo comunicação no meu telefone, epa, os policiais me falam, acho que as comunicações que eles estão a comunicar, estão a falar os filatouros para fugir. Epa, os filatouros deles estão aqui, se eles têm telefones, se eles têm meu número, se eu tenho números a eles, se eles me conhecem. O assunto é se isso que eu, porque estou aqui, nem sei. Se eu por ir só conhecer o caso do meu irmão, é que sou minha peranteira. O indivíduo acusado dos vírus dos fundos por sinal ex-funcionário de uma agência bancária que prestava serviços na área de grandes depósitos, apoderou-se de somas na ordem de mais de 12 milhões de meticais, com recurso à falsificação de recibos e cheques avulsos. A sua detenção aconteceu na cidade de Maputo, onde havia-se refugiado depois da descoberta da fraude despletada por clientes que se sentiram lesados. Estamos perante um grupo que atuava em conexão com seguranças já feitos em diversos bancos da nossa cidade, que assistiam como missão de dar informações acerca de clientes que efetuassem depósito, bem como levantamento de somas avultadas em dinheiro. E depois partilhavam as informações para os restantes integrantes do grupo que tinham como missão entrar em ação e roubar as suas vítimas, nesse caso os clientes dos bancos. E no segundo caso estamos a falar de um grupo que se dedicava a assaltos nas vias públicas, principalmente nos mototaxes. Esses golpearam, neste caso, uma vítima, que é neste caso o cliente e o taxista. No terceiro caso? No terceiro caso estamos perante um caso de administração danosa, envolvendo dois ex-funcionários do Standard Bank, esses aproveitando-se da facilidade que eles tinham com os clientes, recebiam valores para o efeito de depósitos, os mesmos simulavam o lançamento nas contas e por fim não o faziam. No fim buscavam os dinheiros para usos pessoais. Que a detenção dos indivíduos que iluminam com a recuperação de cinco motorizadas, uma arma de fogo, três katanas, umas chaves de fenda e alicate, resulta de um trabalho desenvolvido pelos agentes da corporação, visando o combate à criminalidade que nos últimos tempos tem vindo a aumentar na província de Nampula. O membro das Farsas Armadas da Defesa de Moçambique, FADM, encontra-se sob custódia policial indiciado de liderar um grupo de criminosos que criavam distúrbios em diferentes bairros da cidade de Nampula. O chefe das Relações Públicas do Comando Provincial da Polícia confirmou o facto, mas afirmou não ser oportuno entrar em detalhes neste momento. De acordo com Dércio Samuel, ao longo da semana passada, uma equipa multissidual desencadeou um intenso trabalho de fiscalização rodoviária para aferir o nível de cumprimento do decreto presidencial. Durante as ações de prevenção contra a propagação da pandemia Covid-19, atendente ao decreto presidencial sobre a declaração do estado de emergência, uma equipa multissetorial composta por PRM, INAI e Polícia Municipal levou a cabo algumas atividades que culminaram nas seguintes ações. Por não respeitarem a lotação nos transportes semicoletivos, foram desembarcados 50 passageiros e atuados 25 condutores. No período em referência, a Polícia elevou a sua capacidade operativa em 92,9%, ou seja, apenas um caso contra 14 de igual período no ano passado. O Partido Frelimo considera pertinente o reforço das medidas de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus e criação de condições básicas de higiene e de protecções necessitadas. Para a má atribuição destes objetivos, uma obrigada do Partido Deputado procedeu no último fim de semana a entrega de diversos produtos aos comitês de célula dos círculos e de zonas nos distritos de Angocha e Mugovalas, a sul da província de Nampula. Composto de 2 mil máscaras, 100 caixas de sabão e 60 baldes, o donativo foi repartido e entregue por Carlos Mesquita, membro do Comitê Central da Farlimo, aos secretários distritais. Foi notório, de certo modo, o conhecimento profundo de qualquer um destes temas, mas era importante que as chefias da Brigada Centrais e as Brigadas Provinciais pudessem dar um alinhamento mais sequencial e devidamente articulado sobre a situação, sobre os efeitos, sobre as consequências e também apanar para que os nossos membros e simpatizantes e mesmo toda a estrutura de governação faça difusão daquilo que são as medidas que estão a ser, portanto, anunciadas, quer por sua excelência, presidente da República, assim como as autoridades do governo como misão de um modo particular. Nesta digressão pelos distritos, Mesquita escalou a Escola de Formação de Professores do Futuro e a Escola Secundária de Namitil, em Mugovolas, para se inteirar sobre o nível de preparação das aulas presenciais. E devo confessar que houve uma assunção muito forte de voltar a repor tudo o que são, portanto, sistemas de higienização, a preparação das salas respeitando as medidas de distanciamento social e mesmo a organização dos dormitórios e refeitórios. Dormitórios para aqueles que têm, portanto, internatos, como é o caso da Escola da APP de Formação de Professores que acabamos de visitar e vimos que, portanto, já há condições mínimas de face àquilo que é um checklist que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação prepararam. Estão a um nível de comprimento de cerca de 75%, portanto, muito próximo de chegar aos 100% e continuam a trabalhar arduamente para que os 100% sejam atingidos. E apelamos tanto à comunidade estudantil como aos professores e todas as outras estruturas de educação que a decisão que a Sua Excelência Presidente da República anunciou de o não recomeço ainda no dia 27, como era esperado, não pode de maneira nenhuma implicar um relaxamento no processo de melhoramento das condições. Antes, pelo contrário, é preciso redobrar esforços para que tenhamos todas as infraestruturas adequadas àquilo que são, portanto, as medidas de Covid e que haja sanidade nas nossas escolas de melhor rumo para que as nossas crianças possam estudar em condições de segurança e dignidade. Segundo o Mesquita, as duas instituições apresentam condições básicas que as permitem reiniciar com as aulas presenciais a qualquer momento. Está completa a informação para o Jornal da Noite da HAC TV. Volte-os-é de uma ótima noite de terça-feira. Boa noite. Assalamu alaikum. Até a próxima. Inshallah. Inshallah.